Último passo, não menos importante, estudo bíblico. Nossa, o mosquito me mordeu! Aê, Santidade! A paz de Cristo! Deus te abençoe! Tamo junto aqui, tamo junto nesse mês missionário. Deu pra perceber que aqui no canal, durante todo esse mês, a gente tá falando sobre o mês missionário. Outubro é o mês das missões, talvez você esteja assistindo esse vídeo fora do mês de outubro, mas ele foi gravado assim e toda a programação do canal, sempre no mês de outubro, tá falando sobre missão. Bem, vamos ao que interessa! Eu prometi pra você cinco passos para o crescimento espiritual e o que isso tem a ver com vida missionária, Ana? Tudo! Porque é daí que parte, essa é a fonte da nossa missão. A nossa união com Deus, estar perto de Deus, ser amigo de Deus. A minha boa notícia pra você é que Deus quer ser seu amigo. Ele quer conviver conosco, deixa Deus viver junto com você no seu dia a dia. E esses cinco passos, gente, são cinco decisões que nós vamos tomando dia após dia, de forma simples, de forma prática, pra que no seu dia a dia você conviva com Deus. São cinco práticas, são cinco meios para construir a espiritualidade, a sua amizade com Deus. Cinco formas que nós aqui na Canção Nova nos aproximamos de Deus a cada dia, nos decidindo a ser amigo de Deus. Passo número um, o jejum. Tem se falado tanto de jejum ultimamente, né? Tá na moda, jejum intermitente, dieta, jejum pra dieta e tudo mais, vários tipos. Pois existe um profeta que já fala dos benefícios de jejum, ó, há muito tempo. Monsenhor Jonas Habib. Isso mesmo, estar em jejum traz muitos benefícios pro corpo e pra alma. Mas como é importante? Não tô falando aqui de você fazer uma dieta. Não, não é isso. Tô falando do fortalecimento da alma. E existe um livro bem fininho chamado Práticas de Jejum. Inclusive o conteúdo dele já foi disponibilizado no nosso portal de formação. Vou colocar aqui embaixo, ó, o link pra você correr lá e conferir. Se você quiser adquirir também o livro, vou deixar o link aqui. É um livro fino, baratinho, mostrando de forma muito prática como todo mundo pode fazer jejum. Grávida, enfermo, quem tá amamentando. E também lá ensina sobre as mortificações. Dá uma olhadinha aqui no box de informações desse vídeo. Passo número dois, o rosário. Vocês demonstraram tanto interesse no santo rosário que eu até fiz um tutorial como rezar o rosário aqui no canal. Dá uma olhadinha aqui no card, porque você vai conferir passo a passo como é que faz pra rezar o rosário. Como é a meditação de cada mistério, como é a ordem das orações. Teve gente me perguntando, Ana, qual é a diferença do texto da misericórdia pro texto mariano? Gente, não tenha vergonha de perguntar, pergunta mesmo. Eu tô aqui é pra responder, viu? E o rosário, gente, é muito mais do que a repetição de meras orações. Nada disso. O rosário é a meditação, a contemplação. A gente vai entrelaçando a vida de Cristo com a nossa vida também e os mistérios da nossa fé. Vale a pena você conhecer. Se você quer conhecer, corre lá. Conhece um pouco mais. No box de informações desse vídeo que eu te indiquei, tem todos os mistérios, tudo escritinho, passo a passo. E se você encaixar durante o seu dia, no final do dia você já vai ter rezado o seu terço, o seu rosário, fácil, fácil. Passo número 3, a confissão. Aqui na Canção Nova, pelo menos uma vez por mês, a gente faz uma boa confissão, um bom exame de consciência. E quando é preciso, antes desse tempo também, antes de um mês também. O importante é não estar em pecado. Não ir dormir sujo, sabe? Com o coração sujo. Os pecados veniais, na Santa Missa você já pede perdão. Mas os pecados mortais você precisa. Precisa de uma boa confissão. Mesmo que seja uma confissão da vida inteira. Não tenha vergonha. Se aproxime do Senhor. Esse Senhor é o que te espera de braços abertos, como o Pai que esperava o Filho voltar, né? Esse Pai cheio de misericórdia está esperando por você. A boa notícia é que eu também fiz um vídeo falando tudinho, minuciosamente, sobre confissão, como se preparar. E no box desse vídeo também tem um exame de consciência pra você que deseja fazer uma boa confissão e colocar a alma em dia. Vou deixar o card aqui também pra você. Eucaristia é o quarto passo porque não dá pra gente ir pras nossas batalhas desnutrido. Muitos de vocês me falam, mano, eu tô passando por tal coisa, tô passando por tal situação. São situações muito difíceis. E quando eu pergunto, você tem comungado? Você está próximo da Eucaristia? As pessoas me dizem, não, não tenho primeira comunhão. Ou é não comum com frequência, eu vou na missa de vez em quando, só quando dá vontade. Gente, a nossa espiritualidade, ela não depende da nossa vontade. Depende da nossa decisão. Guarda isso, viu? A sua espiritualidade, a sua amizade com Deus, depende dessas pequenas decisões que transformam a nossa vida. A Eucaristia é uma delas. A adoração é um estilo de vida. Aqui na Canção Nova, a gente tem o privilégio de todos os dias poder tirar meia hora do nosso dia de trabalho para adorar. Tem muitas capelas na chácara de Santa Cruz, graças a Deus. Mas se programe, se programe se você não pode estar todos os dias em adoração. Programa um dia da semana, quinta-feira é um dia por excelência de adoração. Mas talvez você possa no sábado, no domingo. Se programa pra chegar um pouquinho antes da missa e fazer a sua adoração. E também pra estar perto da Eucaristia. Se você precisa voltar no passo anterior e fazer uma boa confissão antes de voltar à Eucaristia, faça. Confesse-se, se prepare e se aproxime de Jesus Eucarístico. Porque eu tenho certeza que Ele está com saudade de você. Último passo e não menos importante, estudo bíblico. Nossa gente, o diário espiritual, a Bíblia no meu dia a dia. Eu falo tanto disso porque é uma prática que mudou a minha história. Foi a partir do estudo bíblico que surgiu a Canção Nova, depois de um ano praticando o método de Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia, no meu dia a dia. Ano passado, eu fiz uma série explicando esse método do Monsenhor, que também é um livrinho bem fininho, também muito prático. E eu compilei esse livrinho em quatro vídeos. Vou deixar aqui o playlist para você conferir esses quatro vídeos, são rápidos e práticos, para você começar de forma eficaz o estudo da Palavra de Deus. Depois você vai me contar. Já tem gente que começou no ano passado e que já vem me contar os benefícios de um ano de fidelidade, seguindo o método de Monsenhor Jonas Abib. Gente, funciona. Então foram esses os cinco passos. São práticos, são simples e só dependem da sua decisão. Estou aqui para te ajudar. Tem dúvida? Tem dificuldade? Quer partilhar? Quais são os passos que você já deu na sua espiritualidade? Quais são os próximos? O que você quer conhecer um pouco mais? Coloca aqui nos comentários, porque eu estou aqui para estar juntinho com você. A parte que eu mais gosto é da nossa partilha. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau!